Bom dia a todos, hoje temos a audição do réu Ueni Janssora, vai pegando o microfone, ajustando de modo que o réu se sinta confortável nesta tenda, sim, o senhor chama-se Ueni Janssora, confirma o meritíssimo, deve falar no micro, sim meritíssimo, muito bem, bom dia, bom dia meritíssimo, vamos começar com a advertência que deve falar a verdade, sempre a verdade, que sobre a sua identidade, os dados de identificação, quer sobre os factos, gostam dos autos, sobre as perguntas, as perguntas que lhe forem feitas, deve responder com a verdade, sob pena de incorrer no crime, de falsas declarações, vamos começar com a sua identificação do réu, seu nome é Ueni Janssora, sim meritíssimo, é casado de 44 anos, a idade não é correta, Muito bem, quantos anos tens de momento? São 48 anos, quando foi ouvido, foi em 2016, filho de Janssora Binga e de Antonieta, Carlitos, é natural de? Mojeba, Mojeba é posto administrativo de Mucuba, certo? Sim meritíssimo, residente no bairro Samora Maché, casa número 00, quarteirão 00, província da Zambese, réu, porquê tanto 00? Nosso bairro infelizmente não está bem estruturado, se estivesse estruturado, eu penso que esse 00 não estaria aqui, Ok, sou vendedor de cana-de-açúcar e ativo no aparelho do estado, é contactável com estes números que estão aí, estes números já estão ativos, já estão não, estão ativos desde há muito tempo, nunca fiquei desligado com estes números, réu, ainda não percebi, vendedor de cana-de-açúcar e é ativo no aparelho do estado, Podes nos explicar, mais ou menos, vendedor de cana-de-açúcar e ativo no aparelho do estado? Meritíssimo, quem disse que eu não posso fazer outro negócio, só posso trabalhar e não fazer negócio? Essa venda de cana-de-açúcar, eu faço quando volto de serviço, assim que eu largar, chego em casa e fico a vender minhas canas. Muito bem, muito bem, assim será difícil morrer de fome, porque você também é uma batalhadora, além de trabalhar, além de ser um funcional público e também faz outros negócios, isso já é bom. Então quando outros ficam paralisados, ficam, se é um funcionador para o estado, acabam ficando lá e não faz outra coisa extra, então fica complicado. Sim, meritíssimo, eu sou artista, sem sombra de dúvida, eu sou artista. Como assim, artista? Gosto de fazer coisas boas que deixam as pessoas impressionadas comigo. É por aí. Essa sua indumentária? Como assim, meritíssimo? A sua forma de vestir ou a sua forma de usar? Eu sou fã de Ked Wani e Kanye West. É por aí. Ok. E por que não se inspira em Bandra? Vida louca. Eles não têm futuro. Vida louca de Mata Bandra não tem futuro. E pelos vistos, estás a usar uma forma de todos os reais. Está pipocada isso. E se meritíssimo acha assim, para mim não tem problema. Podemos deixar assim. Meritíssimo, peço para ampliar a ecrã. Não consigo enxergar bem. Peço que amplie. Ok. Assim está melhor? Está melhor assim. Consegue ver, né? Sim, sim. Muito bem. O senhor tem família? Como assim meritíssimo? Essa pergunta está nos autos? Essa é a minha pergunta pessoal. Não tem nada a ver dos autos. Não vou responder a pergunta. E o senhor tem filhos? A pergunta consta nos autos? Não reu. Meritíssimo, com todo o respeito que eu tenho ao tribunal e ao senhor juiz, vamos o que nos interessa. Só resta perguntar-me com quantas mulheres dormirão comigo. Assim não dá. Ah, então tem outra pergunta pessoal. Aqui estamos diante de um juiz de memes ou de palhaçadas. Se fica difícil, eu continuar a responder as perguntas. Torna-me difícil. Se torna difícil, continuar com a audição. Ok, reu. Meias perguntas pessoais já terminaram. Apesar de não responder nenhuma pergunta minha. Por que é que estás no banco dos reus? Meritíssimo. Eu é quem me pergunto. Por que é que estou aqui nos bancos dos reus? Ou por que é que estou aqui na tenda da justiça? Por que? Essa pergunta é minha. O reu não sabe por que está aqui? O advogado me disse nada. Por que é que você está aqui? Não sei, sinceramente. Não sei. Por que é que estou aqui? Eu vou te elucidar um pouco sobre os factos que lhe são amputados. O reu é acusado de vandalizar a capoeira do seu vizinho, do senhor Alexandre, e que furtou três patos grandes, três patinhos pequenos, e que tinham seis meses de vida, dois galos de dois anos, com uma encosta nos autos, e seis galinhas junto aos ovos, também acabou furtando os ovos que estavam lá, e dizia conforme nos autos. Isso está aqui nos autos. Não é algo que estou atrás da cabeça, está nos autos. Confirmo, Meritíssimo. Mas, Meritíssimo, diga, senhor, o N. Jamsora, essa capacidade de investigar que os patinhos roubados tinham seis meses de vida, quem forneceu essa informação, Meritíssimo? Essas declarações foram feitas pelo senhor Alexandre, o dono da capoeira, que deu todos os detalhes do assunto. Obrigado, Meritíssimo. Muito obrigado, Meritíssimo. Eu sou o N. Jamsora. Qual foi o destino dos patos, dos patinhos, que tinham seis meses de vida, as galinhas? Alguns patos comi, assim como as galinhas. As galinhas comeu todas, não, Meritíssimo. Outras vendi. O que fez com o dinheiro da venda das galinhas? Meritíssimo. Eu comprei meu óleo, uma iaia, cinco litros, 25 quilos de farinha, 10 quilos de arroz, um saco de carvão e uma caixinha de caldo. Aqui a cada réu, meu Deus do céu. O tribunal confessa com sinceridade que o réu me surpreendeu no uso do dinheiro, que usaste de uma forma positiva, apesar que foi um roubo, mas foi um roubo que valeu a pena. Assim que é. Diferentemente que valeu a pena, comparando com o réu Abana Camarão, que, infelizmente ou felizmente, ele sempre dobeu o cachaça, de segunda a segunda. Ele não tinha segunda-feira, nem tinha domingo. Então, eu acho que o dinheiro do senhor Abana Camarão foi usado de uma forma não significativa. Mas o N. Jamsora, o réu nos presentes autos, o N. Jamsora, eu penso que usaste o dinheiro de uma boa forma e que merece elogios do tribunal. Obrigado pela parte que me toca, Meritíssimo. Eu, pelo menos, usei o dinheiro de uma boa forma. O réu nos presentes autos. As perguntas já terminaram e vamos consignar em ata a todas as respostas que o réu deu a este tribunal. O réu confirmou, categoricamente, que furtou os patos junto às galinhas. Também confirmou que vendeu as galinhas e teve, tira essa parte onde vem, onde vem, esse mau uso, mas coloca lá, mas sim, coloca bom uso do valor, da venda dos patos. Comprou bicicleta, comprou bicicleta, eu não disse que comprei bicicleta. Por favor, tira a palavra bicicleta, coloca 5 litros de óleo, maiaia, um saco de carvão, 10 quilos de arroz, 25 quilos de farinha. Rau, está bom assim? Prefere acrescentar alguma coisa ou ter alguma coisa? Está bom assim? Sim, meritíssimo. Diga, meu caro, diga. Ainda não colocaram nada sobre o dinheiro que eu usei da venda das galinhas, que foi um uso racional. Usei o dinheiro racionalmente. Obrigado. Ok, réu. O senhor Benedito acrescenta o dinheiro, acrescenta o dinheiro que eu tive a partir da venda das galinhas. Usei racionalmente. O réu, nos presentes autos, a sua audição termina por aqui e o réu deve assinar a ata. A ata vai ser imprimida e vai assinar, porque foram as suas declarações neste tribunal. Vai assinar a ata e a audição continua com outros réus. E o senhor tem a obrigação de estar nesta tenda e acompanhar as declarações dos réus. E amanhã temos a audição do réu Castro Manta e vamos entrar 9 horas e 30. Agradecer que os ilustres advogados chegassem cedo, os réus chegassem cedo, para que nós começássemos com esta audição e largássemos um pouco cedo. E dizia que a audição da manhã será do senhor Castro Manta. E nós terminamos por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Olá, subscreva-se e ative o sino de notificação para que você esteja para tudo o que acontece neste canal. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.